A iguaria, muito usada nas refeições familiares em São Tomé e Príncipe, leva no mínimo 5 horas a ser confeccionada e ainda assim os preparativos começam no dia anterior, com a defumagem de variedades de peixe. Dezenas de folhas de plantas medicinais também são recolhidas e picadas na véspera da confecção do calulú. As folhas das plantas medicinais, couve, a fruta-pão, o quiabo, o tomate, a cebola, o ossami e o pau de pimenta são ingredientes indispensáveis na primeira fase da cozedura, que dura mais de 3 horas. Ana Maria Fernandes é a cozinheira convidada da nossa reportagem. Na segunda e última fase da confecção do calulú, a fruta-pão adicionada no início é retirada da panela e esmagada. Nesta altura, acrescenta-se o peixe defumado já desfiado e o óleo de palma. Na reta final da cozedura, junta-se a fruta-pão que foi esmagada no pilão, o maquiquê e a berinjela. Pimenta e malagueta seca pisada também são adicionadas na altura em que o calulú está praticamente finalizado. Depois do engrosso com a farinha de mandioca, o calulú recebe o seu último ingrediente, folha de mosquito. É o prato típico santo-mense que simboliza o bocado, o ritual religioso que marca o início da quaresma na quarta-feira de cinzas. O bocado tem o seu significado. O bocado que, eventualmente, este bocado dado pela avó, mas mesmo a volta da própria refeição, num dia de grande banquete, não. Porque começa a quaresma, começa-se a caminhada espiritual de quaresma rumo à Páscoa. Daí, o junho, a oração, a esmola, a mortificação pessoal para depois viver bem a Páscoa, a ressurreição. A Igreja Católica, em São Tomé e Príncipe, lamenta que os novos costumes estejam a apagar a tradição do bocado. Óscar Mudeiros, a Voz da América em São Tomé.